Hoje vamos jogar lançamento e se você quiser esse lançamento por um preço muito bom no topo da descrição tem o link da PSN Games DF Utilizando o código de cupom PATIFICINCO Você ganha 5% de desconto, além disso você mandar um print desse pra mim no Twitter Eu vou retweetar e falar que você é a pessoa mais linda do mundo Então tá esperando o que, moleque? Vai ler o link no topo da descrição e compra BLOODBOARD Me falaram que esse jogo é bem gostosinho de jogar assim E ele é tipo, é tão gostoso de jogar quanto Dark Souls Aí você abre o menu de criação no Playstation 4 E você vê que você tem que criar esse personagem que parece um boneco de Olinda Tudo bem, vamos criar aqui um personagem que vai ser o maior guerreiro de todos os tempos O maior assassino de monstros, o maior caçador do mundo Vai ser o cara mais foda de todos, vamos lá, vocês vão ver se não Ai que delícia, porra Então agora a gente tem que pensar qual que é a voz do Jailson Mendes Qual que parece mais com ai que delícia Acabe o Jailson Mendes, tá parecido? Não Meu Deus do céu, do meio do sangue tá saindo sua mãe, velho Que porra Beleza, comecei aqui, eu tava na cama, né, com o bom Jailson Mendes A gente viu o que tava rolando ali, né, velho Tava rolando um cu, tava rolando um oco E demorei a gente pra jogar esse jogo pra ver se ele é tão difícil quanto dizem mesmo, né Escrito a mão Tá Tá, calma, achamos o nosso primeiro inimigo já É um lobo fazendo um lanchinho ali, ó Ah, ele tá miado, velho, vai ser facião Vamos lá, sentar a porrada nele Eu vi que é o R1 e o R2 que bate Então vamos chegar assim, ó Iá 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 Olha, Karate Só no Karate Nossa, isso é muito de boa, esse jogo é muito fácil É muito fácil Ah, o cara não dá nem dano direito, mano É mó passão, olha isso Ah, ai, ai Ai, filha da puta Toma mais Toma mais Ai, filha da puta Ele tá me matando Socorro Meu Deus, socorro Socorro Mano Mano, eu morri, velho Eu tô jogando nem a dois minutos do jogo Eu morri Eu morri Meu Deus, que absurdo Se fodeu Mano, então é o seguinte, ó Conversei com esses bichinhos com câncer aqui saindo do chão, né Esses bichinhos pulando E aí, ó Eu tô ganhando vários itens, velho Eu peguei uma pistola muito louca E um martelo muito louco Olha isso Um machadão, brother Olha Iá 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 Demorou Agora eu quero Nossa, mano Eu quero muito bater naquele lobão Vamos ver o que vai acontecer nessa porra Nossa, agora voltamos Cadê esse lobo, moleque? Vem que eu vou descer um cacete nesse lobo, seu puto Tá, só que eu preciso da arma Aí Eu tenho uma pistoleta aqui, ó Vem, lobão Vem, lobão Eita, porra Eu acho que eu errei o primeiro tiro Mas tudo bem Aqui, ó Nossa Agora o bagulho ficou louco pra você, rapaz Eu matei o primeiro lobo do jogo Eu sou muito matador de lobos, aí Eu ainda peguei um frasco de sangue ali Aqui o inimigo Ó, 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 ó Ah, meu Deus Peguei Vem, nossa Eu tô ficando bom nesse jogo, moleque Vocês me respeitem Mais ou menos Ah, achei o checkpoint, garoto Essa lâmpada agora transporta o sonho do caçador Tá Tá, tá, tá Beleza Eu tenho 600 pontos Ah, eu vou comprar itenzinhos maneiros, velho É Dark Souls Eu não vou ficar andando com essa bagaceira aí, não Porque se eu morrer eu tomo no cu aqui, ó Me foda, velho Então vamos lá comprar itens legais Olha esse bonequinho aqui Olha, olha Olha esse monstrinho Olha que bonitinho Que bonitinho, gente Ele parece, sei lá, minha bisavó, velho Não, nada a ver, irmão Nossa, mano, olha que foda Eu peguei um chapéu de, 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 sei lá Que que é, de cangaceiro, brother Olha que louco Eu tava com um capuzão, né Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tava com um capuz E agora eu tô com Olha, já eu sou mais design de chapéu Agora já eu sou Ficou bonitão, né, garoto Agora a gente vai lá Comer um escu gostoso É um cusão gostoso, velho É muito fácil, não Mas também não é tão difícil, né Sei lá Até eu pegar essa arma aqui Tava tranquilão Aí de repente Agora o bagulho ficou mega Ai, filha da puta Que isso, velho Ó, ó, ó Tem os caras ali, mano Tem os caras ali, mano Eu não vou pra cima deles, não Ah, vocês viram Tem um monte de inimigo Andando pra lá, ó Tem cinco inimigos Andando pra lá Você acha que eu vou Ali pra webcam Ali pra câmera Você acha que eu vou seguir Eles nem fodendo, mano Vamos ir pelo caminho Tranquilo aqui, jovens Aqui é, pelo jeito É mais de boa É, eu não Vou contra o fluxo, né Será que no mínimo Não vai ter como chegar aqui Tem alguma coisa aqui Ah, tem uma alavanca aqui, ó Bosta, eu não queria Ter aberto isso, mano Meu Deus do céu Calma, calma 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 Eu acho que aquele ali Eu não quero enfrentar não, mano Eu vou enfrentar esse cara aqui, velho Você tá louco, mano Nossa senhora Essa aqui eu já desci a porrada, hein, velho Tudo isso foi só pra eu voltar Porque aqui eu já vim, não? Já Já, eu comecei o jogo aqui, ó Então Eu posso enfrentar Ou cinco inimigos Ou um inimigo grandão Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai Ah, parou Ele é lento Ele é lento Vem Vem, bonitão Vem Vem, pode vir Vem, vem Vem em mim Vem em mim aqui, ó Jogar uma pedrinha nele Pá Ai, meu Deus Esse apeteu não faz nada no cara Ah Caralho, que louco Ai Corre, corre Calma, eu tenho um coquetel molotov aqui, rapaz Vou tacar fogo nele Espera, espera Espera ele vir Espera ele bater Ai, ai, ai Ai, ele bate muito rápido Ele reage muito rápido Calma, moço Ai Meu Deus do céu Fogo Errei Não Não, eu errei Tô dando uma espadada no cox aqui, viado Morri Se foda É mentira isso Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Seu filho da puta Fodeu, mano Ele me entregou Os caras não me viram Ou viram Eles não viram Meu Deus Ah, velho Que bosta, mano Tem muito inimigo, brother Ai Sai daqui Não, eu vou morrer Não, não Eles vão me matar Não, eu quero voltar Eu tenho muita alma Eu posso ir lá comprar item Ah, socorro Meu Deus Sai Peguei um Calma Dá pra ir pegando um por um Beleza, deu pra matar outro Peguei Peguei Não, não, não Não, não Corre Corre, filho da puta Ele é muito lento Meu Deus do céu Deixa eu usar um potinho de sangue Calma Ai, eu me pula Não Não, eu não morri ainda Eu morri, mano Eu perdi tudo de novo, mano Ai, que merda Gosta, jogo Bom, pessoal Então foi isso Se você gostou Se você quer mais vídeos Da história do Jair Eu sou o Mendy Tem que deixar o seu joinha Muito, muito, muito forte Eu queria agradecer Pelo apoio de vocês Em todos esses vídeos E se você quiser ver Eu jogando esse jogo sério Esse jogo pra valer Tem o twitch.tv Barra opatif Que eu vou jogar sério Em live, tá Eu decidi trazer a zoeira aqui Porque na verdade Eu sabia que era igual O Dark Souls E eu sabia que se eu fosse jogar Isso aqui sério Eu ia em um vídeo Eu ia morrer 500 vezes Eu ia ficar bem puto Tentando produzir material De broodiporn Mas se você gostou Então não esquece de avaliar E como eu falei Que eu assisti eu jogando sério Que eu assisti eu jogando pra valer Com o Jair Oson Mendes Live lá no twitch.tv Barra opatif Quer comprar o jogo PSN Games DF Com o cupom PATIF5 Você tem 5% de desconto Aliás, valeu pessoal Da PSN Games DF Por ter me mandado Esse jogo lindo e maravilhoso E se você quiser O que? Ah, e hoje às 19 horas Tem live lá no canal Do Controle 2 Pois é Eu vou participar da live Que eu sei Vai ter o Damiani A Sati, o Leon E eu Eu sou o convidado de hoje Do Controle 2 Olha que legal Então é o seguinte O link da Controle 2 Do canal do Controle 2 Você também vai estar aí na descrição Então me assistam de noite Porque vai ser muito da hora É viu velho É isso aí Um beijo do Patife Até a próxima E valeu Ó, vídeo da zoeira Sempre tem né Eu esqueci na live de ontem Tá rolando toda noite aliás A continência Tamo junto moleque Um abraço do Patife Até a próxima E valeu